Um pai usando a própria filha como escudo humano. Índio Maringá, posicionado ao vivo com mais informações. Boa tarde, Índio. Muito boa tarde a você, Eduardo Santos. Boa tarde a todos que acompanham o programa Maringá Urgente. Olha uma cena lamentável, uma cena triste. Porque o Eduardo Santos, todo pai que está te acompanhando neste exato momento, toda mãe, a mãe e o pai que ama o filho, ele vira uma fera para defender. Mas nesse caso, o Eduardo, o pai, ele usou a filha, pegou ela, pendurou ela ou pendurou ela de cabeça para baixo, ameaçando, soltando a menina para evitar que fosse preso pela polícia militar. A polícia militar estava cumprindo uma ordem judicial. Sabe por qual motivo? Esse homem que acabou sendo preso no final, ele estava em uma audiência de custódia na semana passada, quando ele desacatou a juíza e desacatou a promotora. E aí, através de grupos de WhatsApp, ele começou a gravar áudio, ameaçando a juíza e ameaçando a promotora da cidade. Esses áudios chegaram até a polícia e aí a prisão dele aconteceu. No momento da prisão, ele resistiu dessa forma, mas acabou sendo preso. Inclusive, o delegado da cidade, o doutor Castro, que é delegado de reserva, fala aqui no seu programa, Eduardo Santos. É importante ressaltar que no momento em que os policiais militares chegaram até o local onde o suspeito estava, no momento ele não estava com a sua filha no colo ainda. E quando ele soube ali pelos policiais que ele ia ser preso, a partir de então ele pega a filha no colo ali. Em diversas ocasiões, os policiais tentaram retirar a filha do colo dele para que a prisão fosse efetuada com o mais cautela possível. Em determinado momento, ele chegou a... Não apareceu mais imagens, nos vídeos, mas ele tentou colocar a filha dele de cabeça para baixo ali. Os policiais ali não permitiram, conseguiram retirar a filha do colo dele, entregar para a mãe. E foi a partir de então que os policiais conseguiram ali prendê-lo. Olha aí, é o cúmulo da covardia. Como pode, né, gente? Um homem que errou, que recebeu voz de prisão, desacatou as autoridades judiciais, ainda chegar ao ápice da covardia, usando a própria filha como escudo humano, ali para tentar evitar ser preso. É, eu não entendi. Olha o tamanho do cara, né? O cara é fortão e tudo mais. Eu não entendi qual foi o momento exato ali, que a mãe... Eu não sei se é a mãe, aquela mulher que está ali do lado, se é a esposa, mas chega ali um momento em que a mãe estava cuidando da criança. De repente, a criança aparece no colo dela. Não sei se a mãe deu a criança no colo dele, sem saber também o que ele ia fazer. Não sei. Às vezes a criança está até ali, assustada, e pedindo, papai, 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 né? E o cara tem coragem de fazer isso, rapaz. Pelo amor de Deus. Até onde vai a capacidade de agir de maneira covarde por parte do ser humano? Onde já se viu? Olha, cada coisa que a gente vem vendo ultimamente, meu irmão, quando a gente ouve alguém comentando assim, o mundo está acabando, rapaz, é complicado. E aí E aí E aí